Oi Georgina, o que você está fazendo, hein? Eu estou me embelezando, Jorge, você não está vendo? E por que motivo, Georgina? Algumas pessoas gostam de cuidar da aparência, ao contrário de outras, irmão. O que você está insinuando, hein, Georgina? Eu não estou insinuando nada, irmão, eu sei que você se olha no espelho todos os dias. Você está dizendo que eu sou feio, Georgina? Bom, um pouco, er. Quando eu digo pouco, eu quero dizer muito. Você não é nenhuma atriz de cinema também, Georgina. Mas eu sou a pessoa mais bonita e inteligente da família, o que é muita coisa, sabia? Com a aparência de toda a nossa família, acho que não é muita coisa não, Georgina. Eita porra, pela primeira vez na história, você disse uma coisa que faz sentido. Eu vou marcar uma cirurgia plástica pra mim, obrigada irmão feioso e boboca. Puxa vida, essa é a primeira vez que a Georgina concordou alguma coisa comigo. Eu fiquei até emocionado. O que foi? Eu me contento com pouco, sabiam.